Torneio de Verão PTC Terminou no PTC o primeiro torneio de verão na modalidade de futebol só site Sendo que 260 jogadores foram distribuídos em três modalidades Livre, Master e Veteranos acima de 45 anos Na categoria livre foi disputado o troféu Silvia das Dores Pereira A final foi entre as equipes do Mundo Rústico e Pastelaria Silva Sendo que a equipe do Mundo Rústico sagrou-se campeã pelo placar de 1 a 0 Na categoria Master A final foi entre as equipes da RDS Master e Paulinho Radiadores Sendo que a equipe da RDS Master sagrou-se campeã nas cobranças de pênaltis O principal artilheiro foi Alexandre Marques com 10 gols marcados Na categoria veterano A final foi entre as equipes da Regina Cabelereira e Alta Escola União Sendo que a equipe da Alta Escola União sagrou-se campeã nas cobranças de pênaltis por 5 a 3 O principal artilheiro foi João Batista Silva com 8 gols marcados O que foi mais felizado faz, aí como aconteceu com a gente Eu errei uma penalidade, mas o companheiro teve oportunidade, fez, matou Então a gente tem que consagrar campeão E eu dedico esse campeonato ao Wills, que é a primeira vez que ele foi campeão A equipe da Regina Cabelereira e do técnico Carlinhos foi a mais disciplinar, capitão competente No final dos jogos foram entregues troféus e medalhas aos campeões E foi servido um grande almoço a mais de 200 pessoas presentes no encerramento das festividades Resuma pra nós aí o que foi o ano do PTC na linha de futebol, por favor Foi um sucesso total, teve um campeonato com três categorias Foi três finales, igual você diz, três finales excelentes Acho que não teve nenhum W.O. nesse campeonato É um prestígio muito grande dos associados E só tem que agradecer, você vê que festa bonita Um abraço, né? Um abraço, né? Um abraço, né?! Um abraço, né? Uh... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto